Obrigada a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação do Fórum Virada Sustentável e o nosso fórum segue com o painel Batata Quente especial na Virada Sustentável uma entrevista incrível com Virgílio Viana Aproveita aí para se inscrever no canal da Virada Sustentável aqui no YouTube, seguir a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook lá no nosso Instagram você vai poder acompanhar mais e saber como é que as pessoas têm respondido a essa pergunta tão interessante que a Virada Sustentável tem feito para várias personalidades aliás, eu quero que você pense aí também se você pudesse recriar o futuro, como é que ele seria, hein? Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora São diversas atrações ao longo de um mês em um formato seguro para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar Virada Sustentável 2020 de 16 de setembro a 18 de outubro acompanhe tudo pelas redes sociais e participe É isso aí, o ano de 2020 chegou de sola mostrando para a gente que não tem como pensar o mundo de uma forma que não seja a coletiva Então a gente tem mais uma campanha fundamental rolando aqui na Virada Sustentável Essa campanha é a campanha solidária Campanha virada sustentável solidária E o objetivo dessa campanha é ajudar os catadores de lixo aqui da cidade de São Paulo a retomarem as suas atividades de forma segura Então esse QR Code que aparece agora aí na sua tela ele está aí para você fazer a sua doação A sua doação vai ser distribuída em forma de equipamentos de proteção individual recursos, enfim, tudo que os catadores precisam para voltar a trabalhar em segurança no meio dessa pandemia que a gente vive Essa campanha é uma parceria do Centro e o Compromisso Empresarial para a Reciclagem que vai ser responsável por receber os recursos e distribuir entre as cooperativas indicadas pela ANLURB Então, ó, de olho aí nesse QR Code a gente conta com a sua doação, tá bom? Então a gente segue agora com a nossa programação e vem aí Batata Quente num especial aqui para a Virada Sustentável onde o time do Fervura uma plataforma que fala sobre o maior desafio da nossa geração que é a mudança climática, né? mas fala com humor sobre esse assunto eles vão fazer uma entrevista com o Virgílio Viana Tá aí o nosso anfitrião Todo mundo aqui comigo na tela a gente agora quer dar as boas-vindas para vocês são vocês, Virgílio Viana Superintendente-Geral da Fundação Amazonas Sustentável é um enorme prazer te receber aqui e também é um time do Fervura o Caco Galhardo, cartunista diretor de criação do Fervura bem-vindo, Caco a Giovana Madaloso escritora e editora do Fervura bem-vinda, Giovana Giovana, seu vídeo tá virado depois você tenta consertar ou é de propósito? talvez, não sei e você, Matthew Schurz bem-vindo de novo aqui ao Fórum Virada Sustentável que é o editor do World Observatório e do Fervura prazer te rever manda bala que a gente tá curioso pra saber o que vai acontecer aqui agora, Matthew Muito obrigado, viu, Carla bom te ver de novo Virgílio essa equipe aqui é uma turma muito boa de gente o Caco, a Giovana e a gente tá curiosíssimo pra saber muita coisa de você vamos começar com você contando um pouquinho da sua história você vive em Manaus como é que você se passou por muito lugar antes de se fixar em Manaus, né? então, Matthews bom, primeiro um prazer estar com você e todo esse time super show aí que já foi nominado eu nasci em Belo Horizonte então, minhas raízes são mineiras mas eu fui uma pessoa sou uma pessoa muito marcada pela história do meu bisavô que era um viajante que saía do norte de Minas de Montes Claros até o Rio de Janeiro com uma tropa de burros levando 50 burros e vendendo coisas trazendo porcelana do Rio de Janeiro e levando carne de sol rapadura coisas que tinha do norte de Minas pro Rio e eu acho que isso impregnou a minha alma e quem sabe o DNA também então, eu sempre fui muito viajante a minha primeira viagem sozinho foi com 7 anos de idade pegando um ônibus pra visitar os meus tios no sul de Minas com 15 anos eu fiz a minha primeira viagem eu e mais 4 colegas do Loyola pelo Nordeste conhecemos todas as capitais até Fortaleza depois com 16 anos eu fiz minha primeira viagem à Amazônia fomos eu e mais 2 colegas o Carioca e o Rodrigo e nós fomos pelo Mato Grosso descemos o Rio Madeira de Barco Manaus de Manaus Santarém pegamos a Transamazônica e fomos até Marabá e tal nas férias seguintes eu conheci o resto que foi Belém Maranhão Amapá então ao final da minha vida de estudante naquela época secundária hoje ensino médio eu tinha conhecido já todos os estados brasileiros foi um privilégio e assim foi minha vida de viajante ao longo desses desses anos depois eu fui estudar engenharia florestal na Exalc de onde eu estou falando nesse momento por acaso eu estou passando aqui para uma reunião então estou visitando a Exalc que é o campus da USP em Piracicaba estudei engenharia florestal muito porque a minha história é ligada a uma pequena fazenda que meus pais ainda tem e eu passava férias lá e gostava de fazer cabana no mato então tinha uma cabana no alto da árvore cabana no pé da árvore então eu tinha muita relação com floresta e fui fazer engenharia florestal por causa disso e depois de formando aqui meu primeiro trabalho foi com educação ambiental eu fazia um estágio de educação ambiental fazia dois estágios na universidade um em educação ambiental e outro em genética e aí o de educação ambiental me levou para o Rio de Janeiro para trabalhar com o Darcy Ribeiro foi uma pessoa que me marcou muito na vida foi o meu primeiro trabalho primeiro de janeiro eu comecei a trabalhar com ele na FAPERJ na Secretaria de Cultura do Rio e aí o Darcy foi muito engraçado porque o Darcy olhou para mim o menino 20 e poucos anos e falou assim não, o que é mesmo que ele vai fazer e aí eu falei assim não, eu trabalho com educação ambiental ele falou tem alguém fazendo isso aqui no governo aí a pessoa falou não, não tem isso é uma coisa meio nova não tem ninguém fazer então eu nomei esse menino para coordenar o nosso programa o meu primeiro programa foi coordenador de educação ambiental do Rio de Janeiro aí de lá morei foi ótimo fizemos mil coisas muito com teatro com arte e educação eu gosto muito de teatro aí dali eu fui fazer meu PHD nos Estados Unidos aí já fui em genética eu fui estudar evolução de espécies Darwin, etc como que isso podia ajudar a entender melhor as florestas tropicais aí dali voltei para Exalco como professor e depois fui para o Amazonas para ser secretário de Estado no Amazonas de meio ambiente nunca tinha tido um secretário de Estado de meio ambiente no Amazonas então eu tinha o privilégio de ser o primeiro secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentável eu consegui colocar na lei que criou a secretaria o termo e desenvolvimento sustentável e com isso a gente fez uma secretaria super inovadora que fez mil coisas a gente criou 12 milhões de hectares de unidades de conservação no Estado a gente reduziu o desmatamento de 1600 para 300 mas a gente teve resultados bem legais e aí lá tem um peixe sabe chama Jaraqui e quando você come Jaraqui você não sai mais daqui e é isso que aconteceu aí eu pedi para sair do governo que já era o segundo mandato estava meio com uma necessidade de dar um pouco de atenção para minha mãe e aí surgiu a ideia de criar a fundação e criamos a FAES a Fundação Amazonas Sustentável que hoje já está com 12 anos é uma mocinha crescida e a gente conseguiu fazer um bocado de coisas também muito legais na FAES e a gente acabou de mudar o nome de Fundação Amazonas para Fundação Amazônia a gente nasceu no Estado do Amazonas mas hoje está com um olhar mais amplo para os demais países para o Peru para Colômbia para o Equador que a gente tem bastante relação e também os outros estados do Brasil também da Amazônia a gente está com uma agenda super interessante super empolgante com abordagem holística isso é uma coisa que eu acredito muito e com isso eu finalizo essa breve introdução aqui de História de Vida eu acredito muito que a gente tenha que enfrentar o desafio de olhar para a complexidade e lidar com todos os componentes dela e não só pensar em conservação ambiental ou só em geração de renda ou só gênero etc então eu acho que essa é uma das questões consequentes passando um caminhão aqui mas ele vai passar rapidamente o caminhão da Sabesp aliás aproveito para fazer um registro muito legal nesse momento de muitas tragédias ambientais brasileiras o rio Piracicaba que eu acabo de almoçar as margens do rio ele está com um nível de água excelente em termos históricos ainda pode melhorar mais mas assim a água está limpa é muito peixe muito garça pato etc então é um prazer a gente manter a esperança de que o o meio ambiente pode ser cuidado e os rios podem ser despoluídos e aí eu paro por aqui tá bom? Virgílio muito legal muito interessante eu vou passar a palavra para a Gilbana tá, Gilbana? Uau! Mas já? Já, já, já nem me aqueci foi tão legal ouvir tudo isso bom, acho que eu comi esse peixe aí que é o jaraqui né, o jaraqui eu devo ter comido quando eu fui para a Amazônia porque eu estou doida para voltar e ficar por lá então eu estive lá em 2018 eu fui fazer uma pesquisa eu sou romancista fui fazer uma pesquisa para o meu livro no alto do Rio Gregório numa aldeia e quando eu cheguei lá eu fiquei tão encantada com tudo que eu esqueci que eu estava escrevendo romance durante uma semana eu não pensei mais no assunto e aí mudei o meu canal para outras coisas bom, então mas vamos lá voltando aqui para a nossa conversa você deve saber que fervura é doido por clima, né? a gente tem muita dificuldade de falar das coisas sem falar de clima e eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta bem básica assim para você mas que eu acho que é muito importante eu separei a frase de um pensador francês do Bruno Latour que saiu na Folha há pouco tempo atrás falando que se o Brasil achar a solução para si vai salvar o resto do mundo e eu queria saber de você o quão é importante Brasil e Amazônia na crise climática o Brasil é muito importante por duas razões primeiro porque ele é um grande emissor ele é parte do problema e a missão nossa é principalmente pelo esmatamento pelas queimadas e segundo porque nós somos historicamente um país com uma presença muito grande na agenda multilateral o Brasil participou ativamente da Eco 92 todos os eventos que surgiram que ele foi um anfitrião da Eco 92 da Rio 92 e uma série de outros eventos posteriores inclusive a própria convenção do clima teve um impacto muito importante da diplomacia brasileira então o Brasil ele tem essa relevância internacional e a Amazônia ela representa algo muito singular porque ela tem de um lado uma importância objetiva que é o papel da floresta como um ar condicionado do planeta ela absorve muito calor ela troca calor produz água ela o balanço de CO2 depende um pouco em alguns dados ela está captando em outros dados ela não está e a tendência é que ela seja uma floresta cada vez menos capaz de absorver gás carbônico lembrando que uma floresta em equilíbrio ela tende a manter um balanço zero mas as florestas nunca estão em equilíbrio elas estão sempre em fluxo as florestas que nós vemos hoje na Amazônia elas foram muito influenciadas pelos índios que você trabalhou com os hianawá as plantações os maciços de castanha que a gente encontra na Amazônia em boa parte são decorrentes de plantações indígenas então a floresta está em fluxo e a Amazônia então tem portanto uma importância objetiva que eu estou dizendo o papel dela do ponto de vista físico de troca de calor de absorção de gás carbônico e tem uma outra coisa muito importante também que é no campo do imaginário a Amazônia representa para o mundo inteiro o lugar onde a natureza ainda prevalece correto ou incorreto essa é uma perspectiva muito forte isso explica o porquê do interesse de muitos países na Amazônia se discute em alguns círculos uma teoria meio conspiratória etc mas isso a meu ver não é algo muito crível mas eu acho uma fantasia de algumas pessoas alguns segmentos mas tem sim uma influência no imaginário os grandes naturalistas alemães os grandes naturalistas ingleses e tantos outros franceses escreveram muito sobre a Amazônia e isso passou a fazer parte do currículo escolar as pessoas conhecem da Amazônia dos mitos das histórias então existe um papel da Amazônia muito relevante que é também no campo do imaginário coletivo e isso tem a ver também com a percepção dos brasileiros que muitas vezes as pessoas olham para a Amazônia e não conhecem a Amazônia então tem uma certa imaginário disso é o povo indígena nunca contactado em isolamento voluntário tem essa essa dimensão que eu acho que é muito relevante também ótimo obrigada pela resposta bom saber que também tem uma carga emocional aí para ser trabalhada Virgílio você está em Piracicaba é isso? isso eu estou nesse momento em Piracicaba mas você mora em Manaus você mora em Manaus e você e você trabalha diretamente com com os povos indígenas ali como que é eu queria que você contasse um pouco desse trabalho da fundação Amazônia Sustentável assim o que você faz ali? olha a gente trabalha o carro com soluções para o desenvolvimento sustentável na acepção mais ampla e profunda do conceito então a gente trabalha com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável desde 2015 na verdade desde antes da promulgação desses 17 ODSs pela ONU a gente já estava envolvido com isso porque eu participei da comissão que deu origem a esses 17 ODSs em Nova Iorque e nós trabalhamos com uma área focal que são 11 milhões de hectares que compreendem 16 unidades de conservação de uso sustentável são reservas de desenvolvimento sustentável reservas extrativistas etc e nessas áreas a gente trabalha com 581 comunidades e em cada comunidade dessas a gente trabalha uma agenda sistêmica ou holística dentro desses 17 objetivos um enfoque participativo ou seja as prioridades são definidas não por nós mas sim pelas próprias pessoas que são as protagonistas das histórias dessas comunidades e aldeias nós nos últimos anos ampliamos a agenda para territórios indígenas e para bairros da periferia urbana de Manaus então hoje a gente tem um trabalho com refugiados venezuelanos em Manaus com populações indígenas em Manaus também e em terras indígenas e ao longo dos anos nós estamos cada vez mais engajados com a agenda panamazônica envolvendo todos os países os nove países que compõem a bacia incluindo o Brasil então a gente tem uma rede de parceiros que hoje tem 172 parceiros uma rede que se chama Sustainable Development Solutions Network rede de soluções para o desenvolvimento sustentável SDSN e a gente tem um papel de secretaria executiva dessa rede para a região amazônica e esse é um trabalho muito gratificante também que nos permitiu identificar um conjunto enorme de pequenos e médios e grandes instituições da Amazônia que muitas vezes não são visíveis então acho que uma mensagem importante para dar para todos é que tem muita coisa legal acontecendo na Amazônia por parte das instituições da sociedade civil em todos os países obviamente em diferentes escalas umas maiores outras menores mas tem muita coisa legal e da mesma forma como na região metropolitana de Manaus fruto da virada sustentável nós já fizemos cinco edições da virada o Manaus foi o primeiro lugar a fazer uma virada fora de São Paulo e a gente fruto da virada a gente conheceu um universo mais um caminhão passando aqui nós conhecemos cerca de cinquenta organizações da sociedade civil que trabalham nos bairros de periferia ou com diferentes agendas temáticas bicicleta agricultura orgânica etc e que mostram também no mundo urbano uma sociedade civil latente e isso acho que é uma das coisas que faz parte desse novo momento que a FASTA está vivendo que é trabalhar em grandes redes de parceria com a questão da covid a gente criou uma aliança com 112 instituições nós conseguimos chegar a cinco mil mais de cinco mil aldeias e comunidades da Amazônia então a gente é muito de mão na massa de pegar e fazer o Métio me falou que você é o cara que vai lá e leva o querosene para a tribo é isso mesmo é isso mesmo a gente agora nessa coisa da pandemia como a gente conhece muito bem a realidade e tem muita uma rede de contato muito de contato muito grande a nossa atitude foi ouvir as pessoas e ao ouvirmos as pessoas a primeira questão que surgiu foi gasolina mais importante do que levar cesta básica olha que nós levamos mais de dez mil cestas básicas mas mais importante do que essas milhares cestas básicas que nós conseguimos levar para essas cinco mil aldeias e comunidades foi a gasolina para fazer farinha porque hoje todo o fábrico de farinha é com motorzinho rabeta e o motorzinho rabeta causa um pouquinho meio litro de gasolina mas sem isso as pessoas não estão mais ralando na mão na sua grande maioria tem lugar que ainda sem ralando mas a grande maioria as pessoas tem um motorzinho porque é muito mais prático não é porque a pessoa é índio ou ribeirinho caboclo que vai ter que ralar na mão é um trabalho danado tem um motorzinho mais prático esse foi um uso da gasolina o segundo uso da gasolina é emergência você está longe navegação tem que botar gasolina então a gente tem uma rede de ambulâncias a gente tem a maior rede de ambulâncias da Amazônia tem 66 ambulâncias e agora elas estão aumentando para mais 20 ambulâncias aqui com o resultado dessa pandemia mas isso atende um determinado universo porque a Amazônia é gigantesca então o que a pessoa precisa precisa de gasolina para botar naquilo que ela tiver pode ser um rabeta pode ser motor de popa pode ser o que for então a gente montou uma estrutura super grande de levar gasolina para fazer farinha e para transporte de emergência e salvamos muitas vidas com isso porque na falta da gasolina a pessoa ia para a cidade e ao ir para a cidade podia voltar com o coronavírus então com isso a gente aumentou a resiliência e essa foi uma coisa super legal outra coisa super legal que a gente fez foi o trabalho com agentes comunitários de saúde telesaúde a gente está montando a gente já tinha uma rede de internet para educação e que a gente adaptou para a questão de saúde e agora foi de uma parceria com a Universidade Estadual do Amazonas a FUNAT a Newton Lins a UFAM diversas universidades da Amazônia nós montamos uma estrutura de telesaúde super legal que tem uma perspectiva eu acho de se tornar uma referência porque a meu ver não tem outro caminho para a questão da saúde se não usar muito o atendimento via telesaúde então só para exemplificar alguns dos fazimentos não que já está sendo inclusive usado em zonas urbanas mais no Brasil das coisas positivas que o Covid também trouxeram para a gente bom eu só quero comentar que essa tapioca eu não quero nem calcular a pegada de carbono dela mas eu acho que vocês têm muito crédito para pesar a mão da tapioca na verdade a pegada é muito pequena porque em todo ciclo você só usa um pouquinho ali para ralar então é muito pouco em termos relativos a outros produtos o trator não tem o arado não tem o transporte enfim não tem o grão transgênico está tudo certo está liberado aliás a gente está vendendo essa farinha quer dizer nós não a comunidade que vende no site na loja americana então a gente a gente cria um espaço mas geral tem com J geral quer dizer entrar geral na americana tem lá farinha castanha e vários outros produtos muita coisa de arte também muito produto de arte bem legal que é o desafio nosso fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada e uma das coisas é a produção de artesanato e grupo por grupo de mulheres essa é uma outra agenda muito legal também que a gente tem agenda de gênero empoderamento feminino empreendedorismo indígena de mulheres que é bem legal também eu sou traficante de miçanga que eu compro miçanga para elas na 25 de março porque elas fazem questão de ter a miçanga tcheca não pode ser outra tem que ser da república tcheca que não desbota no banho de rio e aí eu mando as miçangas e aí eu recebo os presentes estou fazendo esse carregamento há tempos eu amo legal que legal eu vou fazer uma pergunta antes que seja tarde antes que acabe nosso tempo eu queria que você falasse um pouco qual é a gente vê aqui no sul a gente vê a Amazônia com um pouco de desespero hoje a gente só vê número de incêndios aumentando muita fumaça muita queimada muito desmatamento tudo isso subindo de alguns anos para cá e eu queria que você falasse disso qual é qual é o maior desafio da Amazônia hoje e como é que nós podemos ajudar aqui do sul olha o maior desafio da Amazônia é o fato de nós não termos um projeto para a Amazônia um projeto de país para a Amazônia o Brasil e é isso é um problema de todos os governos a gente não construiu um projeto de país o que nós queremos que seja um grande parque nacional ou um grande plantio de soja qual que é o projeto então a gente vive com essas tensões e uma certa indefinição o garimpo é bom ou é ruim o país não decidiu isso obviamente cada um de nós tem a sua opinião mas eu acho que esse é um grande problema então a gente fica muito sujeito a as variações dos humores dos diferentes governantes que passam pelo poder tanto em Brasília quanto os estados é importante lembrar que os governos estaduais tem um papel muito relevante a situação da Amazônia é uma situação muito paradoxal nesse momento por um lado a gente vive a maior crise dos últimos tempos do ponto de vista da estatística de queimadas da estatística de desmatamento a gente está rebatendo recordes não estamos ainda no nível máximo mas a gente está caminhando para uma situação que é muito pior do que era seis, sete anos atrás então esse é um fato objetivo tem um outro fato objetivo que é o fato da vulnerabilidade da floresta a queimadas está aumentando pelo aumento da temperatura de um lado e a mudança da sazonalidade do regime de chuvas ou seja a estação seca está durando mais do que costumava durar e por isso a floresta resseca mais com o aumento da temperatura isso cria um risco de incêndio que se transforma em frequência de incêndios altos e aí o que nós podemos fazer daqui eu acredito que o que nós podemos fazer tanto aqui quanto em outras partes do mundo é aumentar o nível de engajamento das pessoas porque ao ter o consumidor consciente as empresas passam a se mexer e diante da mexida nas empresas isso impacta economicamente os agentes que estão responsáveis pelo desmantamento e um fato muito interessante que aí é um pouco do paradoxo que a gente vive é por um lado a crise ambiental aumentando mas por outro lado um interesse nunca visto nós nunca tínhamos tido o engajamento de bancos privados agindo na Amazônia como nós assistimos há poucos meses atrás os principais bancos brasileiros declarando entregando manifestação ao presidente do conselho da Amazônia com que tivemos um conjunto de CEOs fazendo manifestações com tamanha contundência então isso é algo novo e isso seguramente não é da cabeça dessas pessoas isso é resultado de uma consciência da sociedade como um todo eu acho que o mais importante é o aumento dessa consciência e ver como que ela pode se traduzir em ação eu acho que a compra de produtos sustentáveis pensando em agenda positiva e de outro boicote aquilo que não é sustentável então o poder do consumidor talvez seja o poder mais forte nesse momento depois tem o poder do voto porque a gente tem que avaliar como que os governos desempenham e eventualmente pensar melhor na forma de votar porque é claro que também os governos tenham o seu papel e aí volto a dizer que são o governo federal mas também tem os governos dos estados que tem um papel bem relevante Vigílio você está falando de tomada de consciência você falou dessa rede global internacional de outros países e tal os nossos representantes quando eles encontram os representantes dos países da Europa por exemplo é sempre aquele papo você já destruiu a sua floresta e o que você fica agora falando da minha isso é mais ou menos como se você encontrasse um cara que tirou o rim inclusive para vender o rim e você encontra o cara e fala você já tirou o seu rim por que eu não posso tirar o meu você acha que essa comparação vale? eu não sei se essa é a melhor comparação mas é válida mas eu não sei se é a melhor comparação porque eu acho que talvez a melhor comparação seja assim se você fez uma coisa errada e se arrependeu dela por que eu vou cometer o mesmo erro a Europa poluiu o rio Tamisa em Londres poluiu enfim os rios principais da Europa eram todos poluídos nós temos que poluir de novo para nos darmos conta que é burrice no caso do Pinheiros em São Paulo faz sentido a cidade mais rica da América Latina tem um rio fétido como esse fonte de Carapanã Terrelonga etc não faz não faz sentido isso mas é um processo curioso parece que as sociedades precisam cometer os mesmos erros e esse argumento de que a Europa desmatou e a gente tem o direito de desmatar ele parte de uma premissa errada a premissa é que o desmatar foi bom e na verdade não é que nós temos o direito soberano de desmatar porque isso vai fazer bem para nós nós na verdade não deveríamos desmatar porque é um negócio para o Brasil é burrice para o Brasil o Brasil que depende do seu agronegócio em grande medida é se a pessoa atividade econômica é desportação que move o quarto do nosso PIB depende de chuva e a chuva depende da Amazônia então é é pouco inteligente para nós Brasil não é porque tem a convenção do clima ou da biodiversidade ou de qualquer outra coisa é burrice e isso é que é esse debate a meu ver está falho não se trata de ter o direito de desmatar porque a Europa teve nós também podemos não suponhamos que a gente tenha o direito de ter mas ninguém fala em uma palavra está aqui motosserra nova que pode acabar com a Amazônia é burrice às vezes motosserra e jogar no lixo devolver para quem não faz sentido isso é mau negócio eu acho que é esse que é o ponto que ainda falta um consenso maior e talvez em cima disso que possa ser feito um projeto de Brasil para a Amazônia que é o que eu defendo há muito tempo tem um artigo que eu escrevi acho que uns 15 anos atrás fazendo essa provocação o Brasil precisa de um projeto nacional para a Amazônia e acho que tem como premissa que desmatar é burrice não é do interesse nacional eu fiz também há um tempo atrás aqui um artigo sobre isso sobre a Amazônia e o interesse nacional a doutrina do interesse nacional tem que ser repensada à luz da ciência nós não podemos falar em interesse nacional partindo de uma premissa da guerra fria isso não existe mais acabou se uma multinacional quiser explorar minério na Amazônia não precisa mandar os marines antes vai ser bater na porta do ministério do governo do estado vai ser bem recebido então não é esse o ponto o ponto que a gente tem que pensar é como nós queremos fazer uma prosperidade para a Amazônia mas essa prosperidade ela não é a Amazônia como almoxarifado que esse é um problema por exemplo do setor de energia elétrica que olha para a Amazônia como um lugar que tem um tanto de rio que são não sei quantos megawatts então eu vou abastecer o lugar que está sedento que é São Paulo e etc etc de energia com a energia hidroeléter da Amazônia mas isso é sugar da Amazônia nós vamos pensar em processos que gerem prosperidade na Amazônia talvez um dos melhores exemplos mais icônicos seja Belo Monte que gera uma energia para o resto do Brasil pode ser questionado se é caro se é caro mas gera uma energia mas ela não gerou prosperidade Altamira é um lugar que tem maior criminalidade um nível de problemas sociais altíssimo então não gerou prosperidade então a gente tem que pensar em soluções para a Amazônia que gerem prosperidade e a principal delas é usar a floresta é fazer a floresta ter valor em pé que é uma tese que foi parte da concepção do nosso programa no início dos anos 2000 que agora popularizou e hoje todo mundo fala em fazer a floresta valer mais em pé do que derrubar mas veio dali essa tese de combater o desmatamento e fazer a floresta valer mais em pé do que derrubar acho que eu vou pegar o gancho daqui posso? vai lá posso? não é porque eu assisti você falando num TED Talk você falou uma coisa linda fantástica no final que você falou que os cientistas e as pessoas em geral elas pensam muito em problemas mas elas não falam tanto a respeito de soluções porque soluções são mais difíceis é muito mais fácil criticar do que alavancar uma solução nova eu não estou te ouvindo eu não estou te ouvindo eu não estou te ouvindo agora vocês estão me ouvindo agora? Caco e Métio estão me ouvindo? eu estou te ouvindo normal Virgílio? Virgílio você está ouvindo a gente? você está me ouvindo? eu estou ouvindo bem baixinho mas estou ouvindo pode falar vou falar alto vou falar alto a capa do disco do Pink Floyd qualquer coisa você pede que eu ouvindo vou botar até perto do ouvido vai lá eu achei muito lindo o TED que você falou uma coisa muito legal que você falou que as pessoas elas procuram muito criticar é muito mais fácil criticar as coisas é um lugar mais cômodo do que fazer de fato encontrar soluções e no final desse TED também gostei muito que você falou sobre uma utopia vamos pensar num sonho de Amazônia também achei muito legal porque o que eu acho? eu acho que a nossa sociedade está sonhando muito pouco o sonho não é uma coisa mais tão utilitária a gente tinha aquela coisa de acordar de manhã e lembrar do sonho o smartphone roubou isso da gente porque a gente acorda de manhã agora e vai para o WhatsApp e o sonho sempre teve um papel tão central nas civilizações tem para os povos originários como narrativa como entendimento às vezes eu tenho a sensação que a sociedade contemporânea perdeu um pouco dessa capacidade de sonhar então eu entendi da tua conversa que é muito legal que a gente sonhe com uma Amazônia que ainda que seja utópica ela serve como uma base para a gente correr atrás daquilo que a gente quer e a minha pergunta para você é a seguinte quando você bota a cabeça no travesseiro e fecha os olhos ou quando você sonha acordar durante o dia queria que você contasse para a gente que a Amazônia é essa que divisas são essas que ela pode trazer para a gente e também que você falasse um pouco do que ela pode trazer para a gente como construção de uma nova identidade cultural e nacional que talvez a gente não esteja levando em conta então vem dessa Amazônia linda para a gente um conjunto de temas muito legais primeiro essa coisa do problemólogo eu tenho um cartoon da Mafalda que eu adoro usar que ela olha para o planeta e fala assim existem mais problemólogos do que solucionólogos mas o que veremos de fazer e eu acho que isso foi fruto de um distanciamento da universidade em relação à sociedade e fez com que as pessoas que estudam nas universidades de graduação pós-graduação são problemas e se engajassem muito pouco em soluções mas essa é uma conversa cumprida mas acho super importante é essencial isso foi uma das razões que me levou a pedir demissão da USP eu tinha uma certa angústia dessa distância da universidade em relação ao fazimento como diria o velho da CRB sobre a questão dos sonhos é essencial sonhar eu concordo com você e acho que a gente tem que reinventar a vida à luz do WhatsApp e outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano atual mas o Amazônia que eu sonho é uma Amazônia com as pessoas felizes as pessoas da floresta felizes os povos indígenas populações tradicionais que envolvem quilombolas ribeirinhos que era de fogo pescadores e tantos outros e essas pessoas são lindas e já são muito felizes em muitos fatores e o que precisa é relativamente pouco precisa fornecer água potável educação de qualidade saúde básica e uma de uma renda de origem sustentável mais farta porque as pessoas querem comprar uma coisa da mesma forma como você quer comprar uma faca para a sua cozinha molada para fazer lá uma coisa qualquer a pessoa quer também no meio do mato comprar uma faca afiada não é porque a pessoa tem como origem indígena que ela vai querer a vida inteira limpar um peixe com um osso uma faquinha feita com osso feita com pedra feita com algum apetrecho muito pior do que uma faca faca é ótimo limpar uma paca com faca é muito melhor do que limpar com qualquer outro instrumento então a pessoa tem que ter dinheiro também eu não sou da visão puritana eu acho que os povos indígenas tem relação com a cidade envolvente essa relação tem que ser justa agora as pessoas querem usar o telefone também o telefone é ótimo não é porque a pessoa indígena não usa o telefone é o contrário então acho que a gente tem que ter uma relação mais ética de mais equidade nas relações entre entre essa sociedade o meu sonho é um pouco por aí sabe Giovana é é que isso essa felicidade esteja relacionada com a conservação ambiental porque essas pessoas são são de maneira geral muito ligadas à natureza por razões mitológicas eu gosto de sempre lembrar do Curupira o Curupira é um ícone fantástico da sustentabilidade porque o Curupira se te pegar a Giovana fazendo matando dez porcos no mato desnecessariamente ele vai te dar uma peia e você não escapa dele porque ele é invisível é diferente do fiscal do IBAMA você pode esconder pode dar um jeitinho ali etc e tal o Curupira não então existe uma ética da sustentabilidade que é parte da cultura de muitos povos indígenas e isso miscigenou nessa bela coisa que o Darcy Ribeiro nos descreve que é a formação dessa mistura de raças que é o Brasil então isso é parte então acho que a utopia é um pouco isso e a utopia que esse esse lado digamos social seja custeado ou por uma filantropia generosa ou por mecanismos de políticas públicas inovadores faz sentido pagar para a Amazônia pelos serviços ambientais dela ela produz o sul então tem um valor você não paga para saber essa água em São Paulo e pagar também para a Amazônia aliás acho que essa é uma das agendas como que a gente conecta a água de São Paulo com a Amazônia em fluxos financeiros que permitam levar internet levar energia solar e telesaúde etc como que é essa conexão Virgílio queria que você falasse um pouco mais dessa conexão essa conexão da água da Amazônia com São Paulo olha cada vez mais a ciência nos mostra que nós estamos todos interligados no planeta isso é a velha frase daquele índio Siú que dizia que nós estamos todos interconectados e a ciência cada vez mais mostra que os fluxos de vapor d'água em jatos de baixa altitude vão no sentido leste oeste na Amazônia ou seja na direção de Belém para Manaus e depois ao encontrar a Cordilha dos Andes eles seguem no rumo sul isso de uma maneira bem resumida e isso abastece de chuva ou de umidade as massas de ar que depois em muitos casos com a chegada das massas frias do sul elas precipitam na forma de chuva obviamente estou simplificando algo muito complicado mas é cada vez mais claro a importância da Amazônia como fonte do vapor d'água que vira chuva que abastece as cidades como São Paulo quer dizer não é a cidade São Paulo é a bacia hidrográfica dos rios que abastecem São Paulo bacia hidrográfica dos rios que abastecem Itaipu que é a nossa grande hidrelétrica que depende de chuva depende da Amazônia então por isso que eu volto a insistir é burrice é mau negócio desmatar é mau negócio para o Brasil mas é bom negócio para muita gente e isso é importante também se alientar ninguém desmata porque é burro as pessoas desmata porque ganham dinheiro com grilagem de terra as pessoas ganham muito dinheiro grilagem é um negócio altamente rentável extração de madeira ilegal é altamente rentável então tem alguns poucos que lucram muito com desmatamento mas a grande maioria do país perde com desmatamento e essa dimensão da água talvez seja mais relevante e aí pelo jeito eles vão ter que juntar todo esse dinheiro para comprar um terreno em Marte para botar a família daqui a 50 anos mas tudo bem pois é isso é o que nós estamos tratando de convencer o Bezos em vez de gastar fortunas com essas coisas de viagens extraterrestres gastar com a Amazônia que nós estamos também de um grande movimento desses bilionários globais é uma coisa impressionante os 2 mil mais ricos os 2.200 mais ricos do mundo tem um patrimônio de ser de 8 trilhões de dólares 2.200 trilhões é um negócio que nem precisa imaginar o que é isso essas pessoas tem que se engajar em causas inclusive os bilionários brasileiros tem que se engajar mais em causas acho que a gente tem um desafio que é aumentar a filantropia não só dos bilionários mas de toda a sociedade nós temos que engajar mais nisso isso voltando a uma pergunta anterior o que nós podemos fazer eu acho que é mobilizar também o engajamento de doações de todos os tipos desde arredondar a conta de um supermercado até fazer doações mesmo fixas para organizações da sociedade civil a solução da Amazônia passa muito pelas organizações da sociedade civil são mais criativas são mais ágeis do que os órgãos de governo eu acredito muito em uma colisão entre as organizações da sociedade civil empresas responsáveis e cidadãos de uma maneira geral você Virgílio você está falando com o Bezos mesmo eu sempre achei que pelo nome da empresa dele teria muito o que contribuir para para a Amazônia sim a gente está com um diálogo sobre isso e esperamos que isso venha a dar resultados é interessante que a filantropia norte-americana ela acaba gastando mais com ações dentro dos Estados Unidos do que com ações fora então esse é um desafio também às vezes as pessoas são meio provincianas ainda que sejam bastadas porque ele ele fez um fundo de clima de um bilhão de dólares né 10 bilhões 10 bilhões 10 bilhões esse fundo tem interesse na Amazônia então esse esse é uma das janelas né que a gente está conversando porque ele é um é um fundo sobre clima tem várias outras grandes fortunas que estão interessados no tema do clima vocês que são super militantes aí assim como eu também da agenda do clima existe um pequeno espaço de esperança aí é começando a cair a ficha das das grandes fundações sobre a importância disso a própria fundação Gates abriu um programa relacionado com o clima que é uma coisa para eles nova a fundação Gulbenkian na Europa também e por aí vai Vigílio você mora ali na Amazônia e você tem esse discurso que é maravilhoso né a gente ouvi um cara como você se a gente fica aqui de São Paulo vendo as notícias e a gente fica o Métio já comentou isso revoltado né e você parece que tem uma coisa serena sei lá até meio zen né de lidar com isso mas eu queria saber como que é ali na 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 Amazônia com esse discurso você acaba sofrendo pressões você ou você tem problemas com ameaças e tal ou não você tem uma coisa ali tranquila olha não é fácil viu Caco manter a serenidade que você acaba de se referir existe existe uma polarização muito grande no Brasil hoje na Amazônia não é diferente então existe uma dificuldade de diálogo muito grande eu sou uma pessoa que cresci num ambiente muito de democracia meu pai era um grande jurista que dizia uma frase célebre não concordo com uma só palavra do que dizes mas defenderei até o último momento da minha vida o direito de dizê-las então eu sou democrata mas a gente vive uma dificuldade muito grande de diálogo uma polarização muito grande então para nós não está fácil a gente tem casos de ameaças sérias tivemos que transferir uma colaboradora há pouco tempo de uma região que ela estava baseada para outra porque estava com ameaça de morte de madeireiros e foi ameaça velada mesmo a gente tem também um conflito com peixeiros ligados a tráfico de cocaína na região do Solimões então tem muitas situações de barra pesada mesmo tem também atentados cibernéticos a gente perdeu num ataque cibernético todo o nosso servidor a sorte que a gente tinha backup dele mas ele foi todo destruído por um vírus do Cazaquistão a gente teve ataques outros cibernéticos de vários outros tipos então não está fácil não mas acho que a gente tem que manter esse espírito de fazer o certo ter muita fé em Deus que eu acredito quando a gente faça uma coisa boa os espíritos dependentes do credo religioso eles conspiram a favor então existe uma uma benção aí então a gente segue nessa fé e que tudo vai dar certo como diria o Gilberto Giro tudo vai dar certo maravilha Beto acho que a gente está encerrando Beto quer fechar uma pergunta eu quero só agradecer muito vocês todos adorei participar disso aqui adorei me reencontrar com você mesmo virtualmente espero me reencontrar com você pessoalmente logo mais lá na Amazônia mesmo e eu vou obrigado Caco obrigado Giovana e eu vou passar para a Carla e antes de passar para a Carla para fazer uma provocação para a Giovana aqui que falou do sonho então a gente devia poder sonhar aqui quem sabe a gente reedita isso daqui um ano todos nós no Rio Negro numa praia fazendo dentro d'água convite a sempre convite a sempre vamos lá dentro d'água que show o Rio é bem calmo e parará aí fica fácil sem a motovia aí sim vamos vamos está na agenda já coloquei na agenda pronto pronto Giovana já tem aí o sonho já dá para viver tranquila só com essa perspectiva obrigada pelo papo foi muito bom falar com vocês todos é um assunto difícil mas ficou um resíduo muito positivo é ótimo isso é isso aí eu já estou aqui em oração recitando meus mantras se for preciso comer um peixe por dia ao longo deste próximo ano para reencontrá-los nas margens do Rio Negro Solimões em qualquer rio da Amazônia já cumpra a minha promessa foi um grande prazer ouvir cada um de vocês aqui muito obrigada Matthew todos vocês Caco Giovana e Virgílio obrigada por todos os seus esforços que são essenciais para esse pedaço de paraíso maravilhoso que é a Amazônia bom pessoal nós estamos aqui então encerrando a programação do Fórum Virada Sustentável 2020 em São Paulo e eu vou dizer uma coisa para vocês a gente aprendeu muita coisa aqui ao longo dessas quatro semanas eu até escrevi aqui para resumir um pouco do que aconteceu a gente entendeu que não é utopia viver em uma economia em que os recursos naturais sejam usados dentro dos seus limites e que as sociedades se desenvolvam em equilíbrio evitando o acúmulo para poucos e a escassez para muitos como nos demonstrou aqui a Kate Hayward uma das maiores economistas dos nossos tempos nada que cresce desenfreadamente pode ser sustentável e também como bem disse o João João Trevisan um líder educacional incrível da Brasilândia uma das maiores comunidades aqui de São Paulo ninguém pode estar no ponto cego e ser invisível quanto as suas necessidades como cidadão nós entendemos também como é que a gente deve se comportar como consumidores conscientes das nossas escolhas e também empresários responsáveis por reduzir ao mínimo possível o impacto causado pelas nossas atividades ao ambiente quanto ao futuro do trabalho bom ainda que a gente seja beneficiado por tecnologias cada vez mais modernas a gente não pode jamais perder de vista o quão fundamental é a educação no desenvolvimento de profissionais capacitados mas que acima de tudo primam pelo valor das relações humanas está tudo aqui registrado no canal da virada sustentável no youtube para você assistir quantas vezes quiser coletivamente nós estamos recriando esse futuro que já é agora e que as próximas gerações tenham o privilégio de viver em um mundo com Pantanal e Amazônia preservados como disseram muitas das personalidades que se manifestaram aqui no canal da virada sustentável no instagram da virada sustentável é a nossa meta é viver em uma sociedade sustentada pelos pilares do amor ao próximo do respeito ao diferente e na sabedoria da natureza então é isso gente eu me despeço por aqui de cada um de vocês agradeço a companhia agradeço o aprendizado e agradeço em especial a virada sustentável por ter feito parte desse movimento aqui com vocês avante virada sustentável juntos somos mais fortes e somos iguais ainda que diferentes tchau